Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje gente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz para poder ganhar dinheiro, ter meu dinheiro e quero agradecer todos vocês aí que estão mandando mensagem para mim, dizendo que estão conseguindo guardar o dinheiro, tá bom? Que estão vencendo aí, que estão fazendo cofrinho, que estão fazendo venda e estão conseguindo adquirir um valor aí que vocês tanto querem, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, já peço para você deixar seu like, compartilhar bastante, se inscrever aqui no canal que é importante para o nosso canal crescer e já estamos no mês de data dia 30 de março, né? Vai acabar nossa temporada de economia doméstica, de como a gente trabalhar para ganhar dinheiro dentro de casa porque eu vou voltar a gravar a minha rotina, gente, tá bom? Então é isso, vamos embora para o vídeo! No começo do vídeo, gente, hoje eu vou tentar mostrar para vocês coisas que dá para você vender dentro da sua casa ou até mesmo fora, dentro, coisas que da minha vida eu sempre fiz, tá, gente? Sendo dona de casa, para ter o meu dinheiro e realizar muitas coisas como viagem, comprar bicicleta que eu não tinha, comprar celular que eu não tinha, algumas coisas que eu não tinha condições de adquirir na minha vida, né? Mas que eu nunca fiquei parada esperando cair do céu aí, não, não, gente, sempre corri atrás para ter o que é meu, para ter meu dinheiro, para realizar minhas coisas, então vamos lá para a primeira dica, vou mostrar aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem, são coisas que eu já falei aqui em vídeo, que eu falei, mas não mostrei, mas agora eu vou falar, vou explicar, porque às vezes eu vou sair do outro lado do que está dentro de casa, né? Não está sem uma ideia, assim, não, como eu posso ter uma renda, como eu posso ter um dinheiro, como eu posso mudar a minha vida, né? Às vezes também é cheio de conta, não sabe como conseguir uma renda extra, começando com pouco, começando com nada, e quer mudar aquela situação. Então, como eu falei para vocês, ontem eu recebi uma mensagem lá pelo Instagram, né? E eu estou muito feliz por essa pessoa, ela bateu os primeiros mil reais dela guardando no cofrinho, e eu achei até em pouco tempo, estou muito feliz pelo sucesso e eu espero que ela cresça mais ainda. E ela disse que pegou a minha dica vendendo roupa semi nova, né? Então, eu dei uma ideia para ela, eu espero que sirva lá para ela, né? Que ela cresça mais ainda e quem sabe aí possa ter até uma loja, até o seu próprio negócio aí, né gente? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, que dá para você ganhar dinheiro dentro de casa, tá bom? Então, é o que eu sempre falo e vou falar de novo, vou repetir, porque eu estou muito feliz pela sua seguidora, pela sua escrita que está aqui me assistindo e que ela fez isso e está dando o certo dela juntar o dinheiro dela. Como eu sempre falo para vocês, é pegar roupa, ó gente, roupa semi nova, que você não queira mais, que você não vai usar, olha aqui, ó, tá? Uma blusinha dessa que você joga, ó, você vê que está em bom estado, tá vendo? Eu não sei aí aonde você mora, mas uma blusinha dessa dá para você vender a 5, 8 reais, dependendo do estado da roupa, até 7, 10. É uma coisa que você não vai usar mais, que está ali parado, que está perdido na sua casa. Então, você pode sim começar a vender, uns chamam de brechó, uns falam vendendo roupa semi nova, enfim. Aí também vocês me perguntam muito, Lúbia, como eu posso vender? Gente, tem várias formas de você vender a roupa. Eu sempre gosto de colocar no estado do meu WhatsApp, porque eu já tenho gente que compra de mim, então eu coloco lá e as pessoas dizem, eu quero, tá? Mas você pode postar uma lojinha de semis novos no Instagram, colocando os valores embaixo de cada foto e dizendo no seu perfil que se tal lugar for longe da sua casa, tem uma taxazinha de entrega. Ah, em tal lugar, até 5 reais você paga a mais, entendeu? Da taxa de entrega. Você pode calcular direitinho, fazer tudo bonitinho, que dá muito certo de você vender. Aí, Lúbia, eu vou vender só roupa semi nova? Não, gente, você tem que ter cabeça, você tem que ter sabedoria para fazer esse dinheiro crescer mais e você montar a sua própria loja. Eu já falei isso em vídeo, mas estou repetindo de novo para você aí, porque a gente vai se ajudando e vocês vão entendendo. E eu quero que você tenha uma vida melhor, que você tenha seu dinheiro, que você tenha o seu próprio dinheiro, tá bom? Sem estar dependendo de marido ou de outras pessoas aí. Então, isso aqui são ideias que eu vou trazer para você aí, para o sucesso de vocês aí, tá bom? Que às vezes não tem como começar alguma coisa e tá aí perdidinho, sem saber como fazer. Detalhe, como eu falei para ela, ela disse assim, Lúbia, eu estou vendendo 150 reais de roupa, né? Vou vender agora e vou receber, já vendi, vou receber esses 150 reais de roupa semi nova. Ela ia receber 150 reais. Gente, um conselho que eu dou para você que já começou a vender as roupas semi nova. Vamos supor, pegue esses 150 reais, tá bom? Pegue esses 150 reais, guarde 50 reais no seu copinho e 100 reais. Procure essas lojas que vendem roupas bem em conta. Vamos supor, blusa, bermudinha. Comece por blusas. Blusa tanto de homem, camisa de homem como blusa de mulher. Às vezes tem blusa bem em conta, então você pega lá umas roupas bem em conta e joga o seu valor em cima, né? Vá botando esse dinheiro para trabalhar. Você já ganhou os 150 da semi nova? Faça o investimento, compre umas novas, coloque o preço. Vamos supor, comprei... Barulho de cachorro, gente. A 10 reais. E como você está começando a vender semi novos e vai mostrar uns novosinho, tá bom? Se não for muito longe, você tem que colocar o dinheiro do ônibus que você foi. Coloque a blusa a 17 reais, a 18 reais, a 15 reais. O importante é que se você comprou a 10, você tem que ganhar em cima. Ou você dobra, ou você que está começando, coloca um pouquinho mais barato para as pessoas ir se acostumando com a sua venda e você ir ganhando aquele dinheiro. Vocês entenderam? Não é para vocês ficarem só na semi nova. Isso aqui é um início para você montar a sua própria loja virtual, sua loja em casa, porque isso aqui dá para pendurar, gente, no espaço da sua casa e colocar os preços aqui tudo arrumadinho e as pessoas vão vindo e vão se interessando de comprar. Eu já ganhei muito dinheiro vendendo roupa semi nova. Eu juntava-se um montão, tá? Porque aqui na minha cidade tem feira, feira onde vende comida, tem pessoas que revendem essas roupas aqui. Então eu juntava um sacolão, eu ia com as moças lá que compravam para revenda lá de roupa semi nova. Ela dizia assim, eu te dou tanto. Aí eu via quantas peças tinha, eu via se era vantagem para mim e eu vendia para elas e elas me pagavam. Tá vendo só? Não precisava estar aí oferecendo, não. Eu pego a sacola todinha, vou na feira, ofereço para as moças que vendem semi nova, não sei se na cidade vocês têm, e ela me dava o preço. Ai, te dou tanto nessa sacola cheia de roupa aí. Aí eu pegava, eu via se era bom para mim, eu pegava e também vendia separado e assim eu ia ganhando dinheiro, mas eu ia investindo, eu ia comprando peças novas, eu ia oferecendo e assim eu ia tendo, ó, meu dinheiro. Fez eu ganhar bastante dinheiro, que me ajudou, né, gente? Que dá para ajudar muito a gente, ó. Eu vendia bombons na minha casa, eu vendia bombons na porta da minha casa e eu não tinha vergonha, olha isso aqui, ó, tá? Eu comecei com um pouquinho na época, comecei com bem pouquinho, comprando uns dois, três saquinhos de bombons, coloquei lá e o que é que eu fiz? Peguei o dinheiro que eu vendi e fui comprando mais. Pegava o dinheiro que eu ia comprando e fui comprando mais. Quando eu vi, eu estava com uma banca de bombons enorme e sim, eu ganhava dinheiro. Que nem tanto tem, né, a esposa do meu primo. Eu falei para ela sobre isso, de montar a banca do bombons, fazer o cofrinho dela e pegar, tirar para comprar o bombons e o lucro dela, ela enfiar dentro do cofrinho para final do mês ela pegar tudo, né, e ver quanto deu ali, quanto ela ganhou. E hoje ela está fazendo isso até hoje. Ela disse, Lúbia, me ajuda muito. Deu muito certo, eu fiz o cofrinho, eu vendo o bombons, ela falou, tira a parte para colocar no cofrinho, quando é final do mês, eu compro a chique para a minha casa, ela falou, ou eu pago uma conta, ou eu pago uma luz, eu pago uma água. Então, dá muito certo, gente, ó, tá bom? É montar a venda de bombons, é montar a banquinha de bombons e ir fazendo isso. Faça logo um cofre fechado lá, vendeu ali, tira para comprar a mercadoria, porque bombons saem muito, gente, isso vai comprando chiclete, pirulito, pipoca, esquilho. Quando você vê, você está com um mercadinho completo aí de bombons, de doce, do que você quiser. Tem que saber fazer para o seu dinheiro crescer. Quanto mais mercadoria vem chegando, mais o dinheiro vai subindo. Tem que ter a sabedoria de tirar para comprar e tirar para guardar. Eu sempre usei a tática do cofrinho, de colocar ali, de colocar ali, igual como a minha, a esposa do meu primo fez aí e deu muito certo, tá bom? Então, isso aqui, ó. Outra coisa também, outra coisa também que você pode ganhar dinheiro dentro da sua casa, sem sair aí, é procurar coisas que você não esteja usando mais como fora roupa, como bicicleta, mobília, alguma coisa que não esteja, que esteja parada e que você não está, ah, não estou precisando para nada mais, então vou passar, vou passar adiante, vou vender para eu poder guardar esse dinheiro, pagar uma dívida, sair da dívida ou, não sei, juntar aí para melhorar a minha situação ou guardar meu dinheiro que eu quero guardar para uma viagem, não sei, gente, o desejo de você do outro lado. Então, tudo requer um esforço, gente, tudo requer um esforço. Não é porque você só vive dentro de casa que você vai esperar, né, ficar ali para acontecer alguma coisa. Você tem que ter atitude, você tem que ter mudança na sua vida, você tem que querer prosperar, você tem que querer crescer, tá bom? Não se contente só com aquela vidinha que você tem ou aquela vida assim, entendeu? Queira mais, queira crescer, tá bom? Então, olha, no meu caso aqui, ó, vamos supor, já falei para vocês que eu vendo as coisas que eu vejo que não está mais sendo útil para a gente, eu vendo, vou vendendo, vou passando, as pessoas vão comprando, olha. Esse notebook, ele está muito tempo parado, tá? Ó, tá bom? Ele tem peças aqui que dá para vender, gente. Esse notebook, ele caiu na minha mão, eu já mandei ele consertar ele uma vez, mas essa vez eu não vou mandar consertar, eu vou vender as peças, porque a pessoa que trabalha com isso tira, assim, peça do notebook, ó, para trabalhar. Então, isso aqui a gente pode vender, gente, é colocar no Facebook, no LX, na internet, que tem pessoas que dizem que compram seminovos, ó, coisas quebradas, ó, que não funcionam mais, ó, tá vendo? E eles aproveitam para revender, né, montar aí outra peça. Então, isso aqui é uma fonte de dinheiro que eu vou ganhar, é uma rendinha, né? Então, são coisas que dá, sim, para ganhar dinheiro. Presta atenção na sua casa que deve ter, sim, algum móvel aí, alguma coisa, assim, que você não... Isso, isso aqui está paradão. Gente, eu colocava até na porta da minha casa, assim, ó, tá? Tinha mesinhas, assim, de estante, alguma coisa que eu não ia usar mais. Eu fazia a plaquinha lá na porta da minha casa, eu colocava, vem, se... E botava, assim, no meu pátio, no pátiozinho, na frente, que desse para me ficar olhando. E as pessoas batiam, quanto tá? É tanto? Aí tinha gente, não, eu vou levar, eu quero, vamos fechar o negócio, entendeu? Então, é coisas que dá, sim, para você conseguir dinheiro, gente. E dá muito certo, viu? Outra coisa... Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui é uma sanduicheira. Aí você vai dizer, Lúbia, tu tá doido, tá vendendo tudo na tua casa, Acho que tu tá acabando com tudo. Não, isso aqui é uma fonte de renda, que você também pode fazer na sua casa, pode ganhar dinheiro. Ai, Lúbia, não tô te vendendo mais nada do que isso, tu tá doida? Não, gente, você pode vender misto, com suco. É isso aí, comprar o apresentado, comprar o pão na padaria mais em conta. Gente, coisas que eu já fiz na minha casa, que deu muito certo. Eu vendia aqui nessa vila também, eu vendia na minha outra casa. Eu nunca fui de ficar parada. Então, eu botava a plaquinha, vende-se misto com suco, misto com refrigerante. Eu comprava a garrafa de refrigerante, fazia o misto, colocava no copinho e as pessoas compravam. Porque é um lanche da tarde, né? Às vezes a pessoa não quer comer na sua casa, passa e compra ali, quer comprar, né? Essas coisas. Então, do lado do misto, eu também coloquei brotinho. O que é brotinho? É pizza, aquelas pizzazinhas pequenininhas. Eu colocava também porque a gente sempre teve micro-ondas, sabe, gente? Depois a gente começou a comprar micro-ondas, amou micro-ondas, ele ajudou muito. Eu vendia também pizza na minha casa, pizza prontinho, com misto e fazia suco e comprava uma garrafa de refrigerante. Calculava, via quanto dava e ganhava dinheiro na porta da minha casa. Então, são coisas, gente, que dá pra gente ganhar dinheiro, tá? Eu não vou falar investimento pra vocês, coisas chicas, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Isso aqui é coisas que eu já fiz, pratiquei e que dá muito certo pra gente ter dinheiro. Vocês vão dizer, agora, Lu, bem doidou. O que é que essa garrafa de refrigerante tá fazendo aqui na frente? Gente, eu, com a minha geladeira, eu nunca deixei de desperdiçar trabalho. Já que eu tenho a geladeira dentro da minha casa, eu sempre tive a ideia de pegar o quê? Comprar refrigerante de dois litros pra vender dentro de casa, fazer gelo. Vocês sabem gelo? A gente ente no saco de dois litros com ali água bem bacaninha. Também já vendi gelo. Então, a geladeira ali também te ajuda muito a ganhar dinheiro, tá? Mas aí tem pessoas que falam assim, ai, tem que ver a luz. Eu nunca percebi que a minha luz aumentou tanto fazendo essas vendas, né? Eu guardava, como eu falei, tiro pra ajudar às vezes na minha casa alguma coisa, mas tô ali trabalhando, né, com a geladeira. Então, eu vendia refrigerante de dois litros, eu colocava a plaquinha na porta da minha casa, vinha, vende-se refrigerante de dois litros, vende-se pedra de gelo a dois reais. Eu via quanto é o saco, o saco vem sem sacos, né, pra fazer gelo. E aí você calcula a água, eu não sei como é a água de vocês pra ir, às vezes a gente coa bem a água aqui, bem coadinha, né, tem da pedra, do filtro lá, eu tenho filtro, e preparava a pedra do gelo, e eu colocava na minha casa pra vender gelo também. Então, são coisas, gente, gelo, din-din, né, não sei como vocês chamam aqui na minha cidade, a gente chama de chope, mas não é chope de cerveja, é din-din, chope-chope, essas coisas que vocês falam pra ir, tá? Aí tem o outro, que é o outro negocinho que eu comprei também, que vocês confundem o nome aí também, é que a gente chama de geladinho, mas, ou seja, não é geladinho. Então, são coisas que você tá aí na sua casa, sem ter ideia de vendas, de como ganhar o seu dinheiro aí dentro de casa. Então, são coisas que dá, tá? Olha esse refrigerante que tá rolando aqui em casa, que a gente não tomou refrigerante, nem lembro quem foi que trouxe refrigerante aqui, não. Então, são coisas que dá pra ganhar dinheiro dentro de casa, sem sair. Tudo requer dedicação, botar uma placa, né? E como eu falei no começo do vídeo, não é só se contentar de vender, pegar o dinheiro, pronto, acabou. Não, é tentar fazer o dinheiro crescer, ir comprando mais, ir colocando mais coisas, coisas que as pessoas vão começar a perguntar, você tem cremosinho, vamos supor, né? Aí você vai dizer, não, não tem hoje, mas amanhã vai ter. Pega o dinheiro que você vendeu, compra e tira pra guardar. Compra e tira pra guardar. E assim, quando você vai ver, quando você for ver, você já tem cliente seu fixo ali na porta da sua casa, comprando as coisas de você. Ah, gente, comigo dá muito certo, viu? Dá muito certo, graças a Deus, desde novinha, são coisas que eu sempre pratiquei, que eu sempre fiz pra ganhar minha renda dentro de casa, tá? Mesmo sendo casada, mesmo cuidando dos meus filhos, eu sempre tive o meu dinheiro. Sempre tive. No começo, como eu falei pra vocês, eu não guardava, né? Eu só comprava aqui, comprava ali, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu comprava. Mas eu tinha meu dinheiro. Eu comprava mesmo. Cansei, graças a Deus, de comprar as coisas pra minha mãe também, né? Muitas coisinhas que eu tinha na minha casa, que a minha mãe não tinha, como micro-ondas, como cafeteira, como sanduicheira, como churrasqueira elétrica. Então, tudo com o meu esforço de venda, de querer ter dinheiro, sabe? Então, são coisas que dá, sim, pra ganhar dinheiro. Eu vou pegar o caderno também, que vocês falaram muito sobre a rifa, que eu fazia, né? Muita, muita rifa pra ganhar dinheiro. E a rifa, ela é bom que você comece com zero reais. Você só vai precisar de um papel e uma caneta, tá bom, gente? Vê qual é o tipo do prêmio que você vai oferecer pro seu cliente, aí, pra pessoa que você vai vender a rifa. E vender. Depois que vender, você pergunta pro cliente se ele quer o dinheiro ou se ele quer a mercadoria. Eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, mais ou menos, como funciona, tá? É só um exemplo. Vamos supor aqui, vou mostrar pra vocês como funciona, como você pode começar sem dinheiro nenhum aí, fazendo a rifa e oferecendo pros vizinhos, primo, amigo, parente, derente, pra concorrer pela Loteria Federal, tá? Então, deixa eu virar a câmera pra mostrar aqui pra vocês. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei pra vocês, tá bom? Não reparem a minha letra. Rifa-se três pacotes de leite por apenas três reais. Aí, aqui, gente, é de um a vinte e cinco números, tá bom? Ó, tá? Eu coloquei os bichos aqui do lado, mas, como eu já sabia qual era o número dos bichos, eu não colocava. Mas, pra você que não sabe, se quiser colocar, ó. Aí, tem o número dos bichos. Um, avestruz, dois, águia, três, burro, quatro, borboleta, cinco, cachorro, seis, cobra, sete, carneiro, oito, camelo, nove, cobra. E assim vai, tá, gente? Aí, eu acho que eu errei bem aqui. É cabra, gente, bem aqui, ó. Seis, cabra, sete, carneiro, oito, camelo, nove, cobra, dez, coelho, onze, cavalo, doze, elefante, treze, galo, quatorze, gato. Ó, tá vendo? E aí, eu só tô dando um exemplo pra você, mas você escolhe o que você quer rifar, você escolhe a mercadoria, você calcula aí. Vê quanto tá o valor da mercadoria, jogue pra você ganhar bem em cima, tá bom? Vendendo pras pessoas três, quatro, cinco, mas depende, vê o que você vai oferecer pra pessoa que quer comprar o número do seu jogo do bicho. Aqui, eu só fiz um exemplo, né? Três pacotinhos de leite, ia dar nisso aqui tudinho. Eu ia faturar setenta e cinco reais. Aí, nisso aqui, eu tenho que ver no supermercado quanto é o pacote de leite. Vamos supor oito. Oito com oito, dezesseis. Enfim, vamos supor que o leite seja cinco reais. Daqui, eu vou tirar pra dar pro cliente que ganhou aqui, ó, quinze reais. E o restante é meu, que é o valor do prêmio. Se ele não quisesse o leite. Isso é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. Então, isso aqui dá pra ganhar dinheiro sem começar com dinheiro nenhum. Só começar com papel e caneta e a sua boca pra vender o produto pro cliente, né? Pronto, gente. Vocês entenderam? Só basta você se dedicar pra fazer e começar a faturar um dinheirinho aí na sua casa, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu trouxe mais um vídeo aqui pra vocês. Tá finalizando o mês aí, né? Esse mês aí que eu trouxe dicas de como juntar dinheiro, de como ganhar dinheiro, como economizar, pra pagar as contas. Enfim, se você gostou, deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal. Vamos mudar a nossa vida, né? Vamos ter uma vida melhor, uma vida próspera, tá? Tendo nosso dinheiro, tendo nossas coisas que a gente quer, realizando nossos sonhos. Então, é isso. Se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!